Mostrando a minha identidade É essa forte que me emociona, gente Vem comigo, mocidade Chega brincando bateria Alô, Padre Miguel A luta continua, meu povo Oh, meu Senhor Senhor, que fez da arte mudar Em suas mãos, Padre Miguel Concebeu a criação Plantou sua missão Fez do sertão Barro Tauá Jardim na creche Floresceu Regada ao filamento de meu Deus Ali dá pra viver Da lama renascer Marias e José No céu que moram pés Raiz Via retrato desse meu país Segue o carro de boi O peão no barreiro Oh, rainha bonita Sou teu bem candaceiro É a vida, um xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez? Foi Deus do barro Segue o carro de boi O peão no barreiro Oh, rainha bonita Sou teu bem candaceiro É a vida, um xadrez Pra honrar seu legado Quem foi que fez? Foi Deus do barro Olha Pedro, minha terra A chão de estrelas e João Traz Antônio, minha amada A paz em si ser formão Alumia o teu povo em procissão Alumia o teu povo em procissão Chega a folia Chega a cavalo mario Lindas flores no caminho O nordeste coloriu E de repente Essa gente independente Faz da greda seu batente Manda um pouco de Brasil Amassa, deixa ver o maçapé Lá no meu alto do moro Um pedacinho de fé Amassa, força de mandar caru Lá no meu alto do moro Afins brilhar caru-aru Em meu cardear Sou a chama do braseiro Nordestino, retirante da saudade Mais um filho Desse solo pioneiro Um artista escupindo a mocidade Em meu cardear Sou a chama do braseiro No destino, retirante da saudade Mais um filho Desse solo pioneiro Um artista escupindo a mocidade Meu senhor Que fez da arte mudar Em suas mãos Em suas mãos Padre Miquel Concebeu a criação Plantou sua missão Fez do sertão Barro Tauá Jardim a creche Floresceu Regada ao firmamento De meu Deus Ali dá pra viver Da lama renascer Marias e José No céu que mora No céu que mora um pés Raiz Via retrato desse meu país Segue o carro de foi O peão no barbeiro Oh rainha bonita Sou teu rei cangaceiro É o fim da ruxa três Pra ouvir seu legado Quem foi que fez? Quem fez? Foi Deus do barbo Segue o carro de foi O peão no barbeiro Oh rainha bonita Sou teu rei cangaceiro É o fim da ruxa três Pra ouvir seu legado Quem foi que fez? Foi Deus do barbo Olha Pedro Minha terra São de estrelas E João Traz um tono Minha amada Paz de sincero Romão Alumia O teu povo Em procissão Alumia O teu povo Em procissão Chega a folia Chega a clava no marinho Vindo as flores do caminho O nordeste coloriu E de repente Essa gente independente Faz da grega ser batente Manda um pouco de Brasil Amassa Deixar ter uma sapé Lá no meu alto do moro Um pedacinho de fé Amassa Força de mandar caru Lá no meu alto do moro Da visibilidade caru-a-lu É meu cardeá Sua chama do braseiro Humor Destino Retirante da saudade Mais um filho Desse sono pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade É meu cardeá Sua chama do braseiro No destino Retirante da saudade Mais um filho Desse sono pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade É meu cardeá Sua chama do braseiro No destino Retirante da saudade Mais um filho Desse sono pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade Essa parte que me emociona A mensagem do braseiro A mensagem do braseiro A mensagem do braseiro